Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinha! Será que a dieta low carb causa algum tipo de deficiência de nutrientes? É isso que a gente vai responder no vídeo de hoje. Então, assiste até o final para você saber toda a verdade sobre a sua dieta e se você está correndo algum risco de vida por causa dela. Bom, em primeiro lugar, se você está se perguntando cadê o Rony, é importante explicar que agora a gente está gravando separados porque eu estou na minha nova casa, aqui em Portugal. Essa é a minha nova casa. E o Rony está lá na casa dele, lá em São Paulo, então você vai ver alguns vídeos da gente separado. Mas isso não quer dizer que o canal acabou ou que a gente parou de trabalhar no Sr. Tanquinho. É só uma fase com trabalho remoto, uma espécie de home office. Mas então, tendo dito tudo isso, para todo mundo que perguntou cadê o Rony, vamos ver agora se a dieta low carb causa algum tipo de deficiência de nutrientes. E antes de mais nada, é importante perceber que tem diversos tipos de dieta low carb. Você pode montar propositalmente uma dieta low carb que seja deficiente em nutrientes. Por exemplo, uma dieta que seja composta basicamente por proteína de ervilha, por óleo de soja e com um pouquinho das calorias de carboidrato vindo de malvodextrina, com certeza é deficiente em nutrientes. Agora, a dieta low carb, que a gente sempre fala aqui no canal, que é uma dieta baseada em comida de verdade, essa dieta não causa deficiência em nutrientes. E a gente vai ver agora, ao vivo, por que que não causa. Então, para dar um exemplo, a gente pegou um dia de alimentação low carb, que é o dia da segunda-feira do nosso cardápio grátis de 7 dias da low carb. Você pode baixar a sua cópia desse cardápio no primeiro link aqui da descrição. Mas então, vamos ver quais são os alimentos que compõem esse dia. Então, vamos lá. O café da manhã é composto por ovos, abacate, bacon e café preto. No almoço tem alface, tomate, queijo, contrafilé e um cafezinho depois do almoço para dar aquela animada. E na janta tem espinafre, coxa de frango com pele e brócolis. Então, você pode ter percebido, pela foto do cardápio, que não tem nenhum tipo de indicação de quantidades. Por quê? Porque cada um come até a saciedade. Essa é uma das regras da dieta low carb que faz ela causar tanto sucesso, tantas transformações dramáticas. Por quê? Porque você não passa fome. Então, você consegue seguir a dieta por mais tempo e consegue ter mais resultados. Porque você não vai abandonar depois de duas semanas. E agora eu vou dizer mais ou menos o que eu comeria. Lembrando, eu sou um homem de cerca de 70 quilos. No caso, eu vou dizer tudo o que eu comeria dessas quantidades, desses alimentos, e jogar tudo isso num aplicativo chamado Cronometer. Jogando as quantidades dos alimentos nesse app, ele vai dizer exatamente quais que são as quantidades de macros e micronutrientes e também as calorias de um dia dessa alimentação. Então, vamos ver como é que fica isso no Cronometer. Vou deixar aqui na tela para vocês a foto. No caso, eu coloquei no café da manhã 3 ovos, mais 100 gramas de abacate, mais 10 gramas de bacon fritadinho, só para dar um gostinho, mais 2 expressos, café sem açúcar, né? No almoço, 2 xícaras de alface, que dá mais ou menos 110 gramas de alface, é bastante alface, 2 tomates grandes, 30 gramas de cheddar, só para dar um gostinho em tudo isso, e mais 250 gramas de contrafilé, mais um espécinho depois do almoço. E na janta, um maço de espinafre, dá cerca de 340 gramas, você pode cozinhar, 200 gramas de coxa de frango com pele e mais 200 gramas de brócolis cozido. Eu confesso que esse menu provavelmente me deixaria saciado num dia sem treino, um dia em que eu não faço muita coisa. Provavelmente, se eu treinasse nesse dia, eu fizesse caminhadas de vários quilômetros, eu comeria mais, porque simplesmente eu ia ter mais fome. Agora, se você é uma mulher de 1,5m de altura, talvez precise de menos comida. Se você é um cara de 2m que treina todo dia, vai precisar de mais comida. Isso é o que eu comeria e ficaria saciado. E vamos ver mais ou menos o que dá isso em termos de calorias, proteínas, gorduras, carboidratos e micronutrientes. Bom, plugando aqui na tela esses alimentos, você pode ver que deu cerca de 1630 calorias consumidas, e a minha manutenção é estimada pelo aplicativo mesmo, pelos meus dados de altura e peso e idade, em 1.900 calorias. Então, você já vê que já tem um déficit calórico, que é uma coisa importante para emagrecer. Sem contar que essas comidas têm um efeito térmico, porque tem bastante proteína. Aliás, falando em proteína, a gente pode considerar aqui que tem 180 gramas de proteína, então é proteína bastante para você não perder massa muscular, morrer e definhar. Tem cerca de 30 gramas de carboidratos líquidos, então é uma dieta que já seria considerada até mesmo cetogênica. E tem 80 gramas de gordura, gordura boa, natural dos alimentos. Tem até queijo aí, tem gema do ovo, pele do frango, a gente não está fugindo desse tipo de gordura. E sabendo que esses alimentos são comida de verdade, tem bastante volume, eles dão bastante saciedade também. Aliás, se você quer saber mais sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, hashtag saciedade, que a gente vai fazer um vídeo especial só falando sobre o que é saciedade, e por que era importante para você que quer perder peso. Aqui você pode ver que a gente já tem 26 gramas de fibra, que é mais do que a recomendação normal, é mais do que a maioria das pessoas ingere também. E se você quiser colocar mais fibra, você pode. Por exemplo, colocando um pouquinho de chia em cima de alguma coisa, ou comendo psyllium, ou enfim, mais vegetais. Tem muitas maneiras. Isso foi só uma alimentação bem básica, um plano simples que a gente colocou aqui para dar o exemplo de uma pessoa como eu, que ficaria saciada comendo isso. E claro, provavelmente, no meu dia a dia, eu nem comeria café da manhã. Eu dividiria esses ovos em uma das outras refeições, ou trocaria por mais carne, ou enfim, tem várias, várias opções que você pode seguir. Aqui na tela agora tem um print só para você ver que não está faltando aminoácidos essenciais. E por que isso está acontecendo? Porque as fontes de proteína que a gente adotou, no caso desse dia de dieta, são fontes de proteínas completas. São proteínas como os ovos, a carne, o frango. Então, todas essas fontes de proteína têm todos os aminoácidos essenciais. Então, você não fica deficiente e no dia todo você está mais do que bem servido em termos de proteínas. Agora, é claro, esse é só um dia de dieta. Tem milhares de combinações possíveis, infinitas possibilidades de alimentos que você pode comer no seu dia a dia na dieta low carb. Se você não sabe muito bem como combinar esses alimentos para ter um perfil nutricional bem completo e ter uma dieta bem gostosa, sugiro que você conheça o nosso cardápio de 147 dias. É o primeiro link aqui da descrição. Embaixo dele tem o cardápio de 7 dias que eu mencionei, que é como se fosse uma amostra grátis para você ter uma noção de como se alimentar. O cardápio de 147 dias é um recurso pago, premium, que a gente desenvolveu, e o de 7 dias é um gostinho, um presente para você. É só clicar e baixar. E então, com tudo isso, a gente conseguiu ver que uma dieta low carb não vai te deixar deficiente em nutrientes. Eu não sei por que as pessoas têm medo de ficar deficiente em nutrientes tirando farinha de trigo e açúcar. Com certeza, todos os alimentos que estão incluídos nesse nosso dia são muito mais ricos em nutrientes do que um pão, ou um pouco de açúcar, ou algum doce, ou alguma coisa assim. O tipo de alimento que a gente evita comer na dieta low carb. Enfim, era mais ou menos isso. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo e lembre de ver outros vídeos bacanas que a gente fez. Por exemplo, esse último aqui está muito legal também e você provavelmente não viu, porque o YouTube não está entregando para ninguém. Se você quer receber nossos vídeos, se inscreve no canal ali embaixo e também clica no tanquinho e no sininho para ser avisado quando sair. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.